A CIDADE NO BRASIL Tem que conhecer muito, tem muita coisa na cabeça, cheia de minhoquinha e formiga dando dentro do cérebro. Quando me chamam para fazer um remix, não me chamam para fazer uma coisa que eu não sei fazer, que seja, me chamam para fazer uma coisa que tem a ver com suba, que vai fazer alguma coisa, vamos dizer, esquisita. A palavra pode ser surpresa todo dia, porque mesmo que você tivesse conversado com eles e tivesse uma ideia do que se pretendia fazer na gravação, de um dia para outro, a capacidade criativa do Arnaldo, do Sérgio e da Rita era sem fim, por assim dizer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais ou menos 67, acho que era por aí, do trash, meu. Aí meu pai chegou em casa com uma fitinha que o amigo dele gravou para ele, assim, eu botei, quando eu vi aqui eu falei, maluco, que som é esse, cara? Aí eu botava, velho, o somzinho assim, aí começava... Aí eu ficava girando, cara, girando, 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 até ficar bem tonto, assim. Aí quando eu tava bem tonto a chegar naquela parte, no meio, assim, surfing, blá, 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 blá. Aí eu caía no chão, você ficava... e o teto girava, girava, girava. Aí quando eu ficava... Aí quando... Aí eu ia subindo, levantando assim... Aí eu saia correndo pela casa... Começou assim, velho. Desde que era criança eu sonhava de ser astronauta e ter um monte de botões ao meu lado. Então, se isso é alguma coisa que tem a ver com como eu virei produtor, é essa coisa de querer estar dentro de uma nave espacial e um estúdio de gravação mais próximo disso. Mas também esse sonho de botões e resto acaba logo quando você percebe que tem muitos anos que você vai ter que apanhar aprendendo como usar todos esses botões pra essa nave e as pessoas realmente começam a voar. Fui operador de... Fui o que nós chamávamos de puxador de cabo do estúdio. Ajudava a acertar os cabos, montar os microfones. Era uma espécie de assistente de estúdio. Fui técnico de gravação, fui divulgador, fui chefe de divulgação, fui assistente de produção, produtor e diretor artístico. Um dia ele tem que chegar e dizer, ah, pá, porque eu produzo e tal. O cara dá oportunidade, ou ele tem que ter a sorte de ter um estúdio por perto, ou ele tem que ser rico, que nem diretor de filme aí. Só dá rico, né, cara? Cara, tu faz custa caro pra fazer. Estúdio é caro, tudo é caro. Ou tu é rico, ou tu é descolado, tu tem amigo que tem as coisas, ou tu tá bem entrosado. E daí você entra a primeira vez, segunda vez, terceira vez e depois, vinte anos depois, você paga as suas contas há anos fazendo isso e tem artistas grandes e as gravadoras grandes te convidando pra fazer essa coisa. O trabalho de produção é mais próximo do trabalho de uma parteira, eu acho. Porque o artista é mulher grávida, que tá cheio de ideias, cheio de música. Daí, na história, entra o produtor que, na verdade, ajuda a transformar a ideia de um artista para uma coisa que é concreta, tipo música gravada e imprimida na fita. No meu ponto de vista, ainda é, na realidade, um grande coordenador. É uma pessoa que, pra onde convergem e que centraliza, na realidade, todas as pessoas e as instituições, vamos dizer, físicas e técnicas que permitem que se faça uma gravação. Tem um lado técnico, um lado psicólogo, um lado até, assim, de sacação de som. No meu caso, eu sempre tento criar time com o artista, então, as coisas que é... A minha parte dessa coisa interativa não é interferir, é mais viabilizar alguma coisa que tá na cabeça do artista, mas, de repente, passando pelos meus filtros e voltando pra ele, vai gerar uma qualidade que nenhum dos dois não esperava. Ele tem que mexer no processo a nível... na medida em que haja uma necessidade. Você tem, às vezes, o artista que ele já te traz o produto, a ideia, a concepção pronta. E você olha assim, não há nada o que fazer. Sem interferir, já tá interferindo. Se ele chegar no disco e não fizer absolutamente nada, deixar o som igualzinho tá, ele interferiu. Porque se chamasse outro, o cara podia ter mexido, ia ser outra coisa. Outros, você não. Você tem... ele tem alguma coisa, ele tem uma música, ou ele tem um jeito de cantar, ou ele tem um estilo, alguma coisa que você pega e constrói em volta. Aí o arranjo acaba favorecendo a tua definição de estrutura da gravação. Na parte mercadológica, no chamado marketing, pra onde ele deve ser, como ele deve ser explorado. Agora, o produtor tem que ficar meio sincronizado com a gravadora, com a parte de marketing da gravadora, com a parte da direção artística da gravadora e artista, pra fazer alguma coisa que tanto o artista fica satisfeito quanto a gravadora consegue vender. Porque se a gravadora não consegue vender o disco, não vai ter outro. nem desse artista, nem dos outros, porque vai ali, vai ter um monte de disco no mercado que ninguém compra. Tem que estar de olho nas bandas e ver se tá no conforme, no jeito que tu acha que tem que ser. Aí o que for preciso, tu fazer pra colaborar com elas, pra elas evoluírem, é isso. E até dar dura, cara. Até xingar muito, cara. Até ser muito málacos, cara. Até ficar, velho, vocês são umas bestas. Porra, como é que vocês fazem isso, cara? Vocês tão doidos. Cuidados, cara. Ter carinho pela galera que tá trabalhando junto, cara. Nessa boca não ando mais, acharam o bagulho no banco de trás. Nessa boca não ando mais, acharam o bagulho no banco de trás. Todo mundo foi revistado, polícia não achou nenhum culpado. Olharam em bolsa e em sapato, neguinho ficou até pelado e gritou. É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Na verdade, o produtor sempre é um artista. Na verdade, é artista trabalhando com artista. É o artista sábio meio com o aprendiz de artista, sabe? É meio... É verdade, cara. Não, pelo menos pra mim. Tipo, por exemplo, quando a gente te conheceu... Que conversa! Quando a gente te conheceu, né, cara? Era uma coisa assim que você é completamente cabaço. Você não tem noção de um puta monte de coisas. Inclusive até relacionado a som mesmo. O Miranda foi um cara que me ensinou muita coisa. De chegar, pá, pegar um beck, não sei o quê. Pô, vamos ouvir um som, entendeu? E de repente aquela música é uma música que pode mudar muito a sua maneira de ver a própria música. Cada artista é diferente e eu acho que isso é a graça do meu trabalho, na verdade. Porque eu produzi ultimamente Edgar Scandula, que é um guitarrista rock, que faz um disco totalmente atípico, que não tem nada a ver com rock, que tem mais a ver com música eletrônica. O Benzino eu considero um disco meio a meio, assim, mesmo. Eu entrei com a música, com a criação, e o Sub entrou com o seu conhecimento tecnológico, né? De pegar aquelas músicas que eu tinha apresentado pra ele de forma bem rude, bem rudimentar, assim. Ora feito com violão, ora feito com a própria boca, as batidas, os cantos todos no gravador. Ele transferiu isso tudo pro espírito tecnológico, assim, que eu queria ter no disco. Muitas vezes ele chegava no meu estúdio, pegava a guitarra, começava a tocar alguma coisa e eu falava O que você está fazendo? O que é isso? Uma música não? Ele falou, não, estou improvisando uma coisa, estou esquentando a mão. Eu falei, pô, vamos fazer, vamos pegar uma coisa, ele pega, vamos fazer, vamos fazer. Duas horas depois, aquilo que era uma coisa absolutamente nada, virou uma música que entrou no disco, foi mixado e um ano e meio depois ainda é uma das músicas mais preferidas da gente. Eu penso que seja essa música, Tantas Nuvens, que é uma música que o Ira gravou também depois, mais no formato original, né? Ela é uma música que a princípio é uma balada, que era mais ou menos assim, né? São tantas nuvens, passando sobre o mar azul, é de manhã, levanto e canto essa canção, agora eu sei, os olhos já podem ver. Existem dois tipos de produtores, aqueles que vêm do lado técnico, então os engenheiros de som que viraram produtores e existem os músicos que viraram produtores. Eu faço parte daqueles músicos, compositores que viraram produtores. Agora, quem vem da parte músico, com certeza a ênfase é na parte musical. Os produtores que vêm do lado técnico, os engenheiros de som, vão com certeza ter ênfase na parte técnica, na qualidade do som. É um outro approach, um outro tipo de pensamento, um outro jeito de trabalhar com o artista, né? O engenheiro de som hoje, ele não só manipula o equipamento, como ele manipula o resultado final do som, em termos de qualidade sonora, em termos artísticos também. Acho que essa é a colocação correta. Hoje tem muita influência artística do sujeito que manipula o equipamento, vamos dizer assim. Até pela própria evolução do equipamento, hoje você pode ter uma gama muito grande de formas de modificar o som. Então, o engenheiro de som passou a ser um mero apertador de botão para ser uma pessoa criativa também. Hoje em dia, quem faz engenharia está produzindo o tempo inteiro. Eu diria até que os produtores viraram mais engenheiros de som do que... quer dizer, a mão... é uma rua de duas mãos. Quem era só produtor antigamente virou um pouco de engenheiro, e quem era engenheiro virou um pouco de produtor. A primeira fase minha, que eu entrava no estúdio, nós tínhamos dois canais de áudio. A gente falava que tinha três, mas não eram três, porque o terceiro canal era chamado canal do centro, que era uma soma dos dois. Então, não existe... é uma ilusão de audição, ela não existe tecnicamente. Nessa época de dois canais, você entrava no estúdio com o arranjo definido, ou seja, o mais, quando tinha que escrever, ele tinha que criar junto com o produtor, junto com o artista, já prontinho. E eram 25, 30, 30 anos, eu já gravei com 35 músicos dentro do estúdio, direto. Dois canais, baixa a mão e acabou. A tecnologia que veio a seguir, do dois passou para quatro, do quatro para oito, do oito para dezesseis, dezesseis, trinta e dois, hoje cinquenta e dois canais, e hoje já cinquenta e dois digital ainda por cima. A facilidade que você tem de consertar, de fazer coisas, de criar coisas é infinita. No meu ponto de vista, ela... De um lado, ela ajudou algumas coisas, mas do outro lado também ela... Não atrapalhou, mas ela deixou de ter aquilo que eu considero que era o ideal. Quer dizer, se eu tenho... posso chegar com 35 músicos dentro do estúdio, e gravo esses 35, dividido em 35 canais, teoricamente eu vou ter aquela qualidade perfeita. Eu vou ter a mesma gravação que eu tinha de 30 anos atrás com uma qualidade excepcional. Imagina, hoje em dia você botar 30 músicos tocando cordas dentro do estúdio. Isso é uma raridade, não acontece mais. É muito caro, é muito difícil acontecer isso. Mesmo porque hoje existem sintetizadores que fazem um som de cordas bastante bonito até, afinado. Antigamente era difícil de afinar. Está ficando cada vez mais interessante, na verdade, porque a tecnologia está deixando a gente brincar mais. Temos mais ferramentas de poder interagir ou interferir na música original. Originalmente isso é João Paraíba, um percussionista de São Paulo, que eu gravei em um estúdio grande, um monte de percussões. Se a gente completou esses trechinhos de percussão, a partir dos quais eu faço meus loops, eu pego um trecho de som, vou demonstrar aqui agora. Eu posso transformar esse som, posso começar a mexer com ele. Você pode totalmente destruir um... De virar um computador, de repente. Que é uma coisa totalmente natural. Cada música gravada em estúdio, aberta em milhões de canais, com as tecnologias que a gente tem hoje e tal, tem infinitas leituras possíveis, você pode enfatizar o elemento percussivo, pode enfatizar o elemento harmônico, pode botar a voz mais pra frente, a voz mais pra trás e tal. Nesses remixes, na verdade, tenta-se agradar cada fatia de mercado. Então, se você vai numa boate que é after hours, que toca um tecno pesado, uma daquelas lugares que abre às 5 da manhã, sábado, festa, domingo, meio-dia, com certeza não vai em uma versão light, que é pra uma rádio que toca a música pros consultórios médicos. É uma necessidade, faz parte do plano de marketing, de vendas do disco, mais do que da parte autoral ou artística do disco. Certos caras remixam a música com a cara deles, né? É até difícil você encontrar elementos da gravação original. Deixa eu pegar um exemplo. Do Música Pata a Pata, da UJ, tinha 5 ou 6 remixes naquele CD de single promocional. Um dos remixes que era meu, eu acho que não peguei 0,1% da música original. Peguei uma coisa que a da UJ falou no final da música, que nem tem na música original. Tem muitos, muitos discos que são compilações de remixes agora. São as coletâneas de remixes de centenas, dezenas, seja, de artistas, onde você não pode 90% nem reconhecer a versão original. Então, o remix vai tão longe que a única coisa que sobra da música original é o nome e o autor, né? E muitas vezes até se divide a autoria desse remix agora. Um, dois, três. Então, até 1977, ou até 21 anos atrás, você contratar alguém para gravar um disco era uma coisa, era uma peneira muito grande e não tinha produção independente. Ninguém imaginava em você ir para o estúdio e bancar você mesmo a tua gravação. Você tem um grupo teu, ou você canta, ou você é compositor, você vai lá e produz o teu disco, de uma maneira ou de outra. Naquele tempo não existia isso. Primeiro que os estúdios eram os estúdios, 90% eram estúdios das próprias empresas de disco. Então, a Colômbia tinha, a CBS tinha o seu estúdio, a Odeon tinha o seu estúdio. E se percebeu ao longo do tempo que era muito mais barato terceirizar esse trabalho de estúdio. Você deixava de ter que investir constantemente em novas tecnologias, em novos equipamentos e em pessoal e passou a alugar estúdios de terceiros. Os artistas hoje já são, vamos dizer, quase que uma produção independente dentro da companhia, quer dizer, chama-se um produtor e ele passa a ser, ele às vezes não é contratado na companhia, às vezes não, na sua maioria hoje não é contratado na companhia e ele passa, na terceirização, entre aspas, a produzir o disco para aquela companhia. Agora tá legal demais, cara, que antigamente assim, tinha lá só uns 4, 5 tiozinhos que produziam, né, cara. Aí era todos os discos, era tudo igual, assim, parecia feito na fábrica, cara. Parece que era igual sabonete, assim, já vinha com a estampa da Mônica, assim. Dentro do processo fonográfico a gente acabou de mixar e entregar o disco do Otto, que é um artista novo, emergente. Música 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 Eu tinha muitas músicas, mais ou menos as ideias dela na cabeça, assim, e a gente utilizava o estúdio meio como instrumentistas do estúdio, meio como alquimistas também, sabe? fazendo experiências, puxando, puxando, mexendo nas filtragens, nos timbres e tudo mais. Então, isso tudo dentro do estúdio, incorporado dessa linguagem, estúdio como instrumento, é difícil fazer a diferença entre estúdio de criação, estúdio de gravação, estúdio de captação. Não sei, essas coisas que estão aqui, isso pode ser chamado de um estúdio, por mais que eu chamo isso de escritório, eu chamo de ideias, mas é um instrumento, porque cada componente dessas coisas aqui faz algum negócio que pode me ajudar a transformar um som no outro. Eu vivia no estúdio inventando, experimentando, tudo de cabeça para baixo, era só perversão do estúdio mesmo, na verdade, era coisa de, eu não tinha instrumento direito, então eu ia lá com o que tinha, daí eu, na época nem tinha sampler, tinha nada, aí eu fazia, como não tinha sampler, eu gravava os pedaços das coisas que eu queria em fita, aí eu fazia loop com a fita. Uma vez eu fiz uma música, era só uma bacia d'água, bacia d'água e um canudo, mais nada, eu cheguei no estúdio, tinha que gravar um negócio, eu estava, deu, estourou o teclado, queimou, assim, aí eu tinha que entregar o negócio, aí eu peguei a bacia, aí fiquei, comecei a soprar na água, assim, aí gravando, aí eu passei por um ring modulator, aí posso puxar os harmônicos, aí peguei esses harmônicos, joguei na distorção, e aí fiz um monte de parada, assim, aí fiquei batendo com o canudo, depois no fundo do copo, assim, com o flanger, aí ficou, batendo assim na água, o microfone caiu dentro d'água, já gravei o som do microfone caiu na água, já juntei e ficou uma música, tu nunca vai dizer que aquilo ali é água, porque não tem bolinha, é um som, bem louco. Que é toda uma escola, né, você pode produzir, você criar efeitos, né, e depois tem o jeito que isso vai, vai, que isso vai facilitar ou dificultar a trajetória de uma banda, por exemplo, você tem uma banda que nem o Mundo Livre, que foi objeto de uma produção extremamente legal, no primeiro álbum deles, que foi produzido pelo Miranda, né, só que aí quando a banda vai para a estrada, ela descobre que ela não sabe tocar daquele jeito que está gravado no disco, e aí puxa uma crise artística de quase um ano para resolver o problema. Aí quando elas vão para a estrada segunda vez, elas resolvem simplificar tudo e fazer também por questões de orçamento, claro, mas por questões artísticas, fazer um disco mais tosco, que corresponda mais ao jeito deles tocarem, né, então isso tudo é um, o produtor, na verdade, é o cara que joga com tremendo cara a cabeça, que passa por uma intenção comercial, por uma intenção artística, por facilidades e dificuldades pessoais de cada artista, de cada cara que está envolvido na feitura daquele disco. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada, quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada, eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada, quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Quando eu vi o Alegria, Alegria, eu vi a ideia do Alegria, Alegria, eu vi a ideia do Domingo no Parque, veio de encontro um sonho meu, porque eu vivi em dois barcos durante um bom tempo dessa minha carreira, dessa par da minha carreira de assistente de produção e produtor. De um lado, eu era muito amigo do Erasmo, independente se é o produtor do Erasmo, amigo do Roberto, então a Jovem Guarda para mim era uma casa, todos da Jovem Guarda eram uma casa, para mim como era a Bossa Nova, do outro lado também. Então eu vivia os dois lados e eu sonhava como é que eu iria conseguir pegar a qualidade da música brasileira, chamada Bossa Nova, e transferir isto aqui para um som daquilo que naquela época a gente chamava de som universal, hoje seria o som globalizado, mas naquele tempo era um som universal, que os Beatles tinham aberto o caminho. O Sancho tem chance, e a chance, o chicote, o vento, e a morte, masca no que chão. O processo dos mutantes, o que eu sempre conto, uma história que eu já contei centenas de milhares de vezes, eu acabo contando sempre, primeira vez que a gente foi para o estúdio gravar com eles, e que era uma música chamada Le Premier Bonnet de Jours, e que de repente a Rita abriu uma espécie de maleta, uma sacola de instrumentos, e tirou simplesmente uma bomba de flite, que hoje não existe mais, acredito que não existe, eu não vejo mais em loja, mas uma bomba de flite, e tanto eu quanto o técnico, que era o Stélio Carlini, simplesmente olhamos assim, bom, e aí, para que é a bomba de flite? Falei, não, mas é para fazer o chimbal, e na realidade o som da bomba de flite, o tsss, tsss, da bomba de flite, era como se fosse o som do chimbal. Falei, não, mas é para que é a bomba de flite, o som da bomba de flite, o som da bomba de flite, E caressa meu espalho Se me lembrou de a mer E a plaga que espera C'est o oiseu que cantou Se me lembrou de a mer Queating crem De ta PDC Obrigado.